Alô a você! Alô galera do Vada! É simpagem! Tem que ficar animado! Esse negócio de ficar assim ó... Não tem! É animação total! Porque eu to feliz aqui hoje por estar apresentando meus vídeos pra vocês! No meu canal, entendeu? Não deixe se inscrever no canal, ativar aquele sininho, dar aquele like, e você ficaria ligado nos vídeos pra vocês! Gente, hoje eu vim aqui falar o vídeo pra vocês! Bateria da Bombox 3! Muita reclamação no canal! Muita gente me pedindo! Mas que bateria não dura! A bateria tá ruim! A Bombox tem problema na bateria! O que que tá acontecendo? Gente, esse aqui é uma caixa, tá escrito na caixa! 20... Duração! 24 horas eu to dormindo em bateria! Vamos lá! Vou chegar na praia! Vou botar um box no máximo! Vou botar aqui pra você ver! Vou botar aqui pra você ver! Vou botar um máximo aqui! Chapé! Dura! 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 ... Dura! 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 comprar caixa comigo. Ah, mais, qual dura minha bateria? 24 horas. Beleza. Você vai tocar a caixa aí no volume máximo, vai querer que dure 24, não tem como, nem possibilidade, não tem. Nenhuma caixa de JBL vai aumentar essa potência máxima e tocar 24 horas. Ah, mais, dura quanto? Vamos lá, 8 horas, de 9 horas, de 10 horas, depende da música que você colocar, depende da frequência de som que você colocar, entendeu? Porque tem música aí que é a sua qualidade de som baixa, mas tem música qualidade de som fã, por exemplo, é o extremo, entendeu? Então você vai ter, depende do ato da música que você colocar, que você vai saber o autonomia da sua bateria, da sua caixa que vai aguentar, entendeu? Então você pode durar 6, 8, 10, 12, então tem... Ai, ai, gente, tem, tudo depende da música que você vai ouvir, da qualidade do som, da frequência de som, tem isso tudo em volta. Então, não adianta você vir aqui no comentário, ah, que a bombocos não presta, que a bombocos não presta, que a bateria não presta, mentira, com a mito. A bateria é de acordo do que você vai usar a caixa da JBL. Então, eu vendo minhas caixas todos os dias aqui, eu não tenho nenhuma reclamação, por quê? Eu vou explicar para o cliente o que a caixa faz, o que que ela tem aqui, qual é a potência, se ela é redonda, se ela é amarela, se ela é vermelha, se ela é prata. Porque tem muita gente que vai vendar a caixa do cliente, a bateria é 24 horas, filé, vai durar o dia todo. Dois dias, meu amigo, tocando, vende caixa. O cara vai lá, liga a caixa lá, daqui a pouco eu ligo o som, uff. Não, você me falou que vai durar 24 horas? Aí o cliente quer que a caixa dura 24 horas, gente. Então, quando alguém for vendar a JBL por aí, canal eu, alguém for comprar, pergunta. Irmão, me explica sobre a JBL, me explica o que ela faz. Porque tem muito vendedor aí que vende produtos sem explicar. Aí você não vai entender, aí a primeira oportunidade que você vai usar a sua caixa vai reticar. Mas com razão, por quê? O cara não se explicou o que a Bombox faz, como é que funciona a bateria. Beleza? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação e deixa o like e vem do especialista. Bora comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho